O aprendizado é uma longa jornada, e não um vestido. Lembre-se disso. Valhalla é uma prova severa. O que você vai se tornar? Isso daria uma bela e duradoura diferença. Eu não tinha colocado isso aqui já? Ah não, acho que coloquei um. Não, não tinha colocado não. Acho que não. Gente, o que que eu coloco, hein? Focar em ti. Recarga, talvez, pra salvar nós? O Tolkien tem que usar até o dia 21, então, não sei. Acho melhor garantir, né? Usar logo. Antes do dia 21. Vou colocar tudo até pedir aquele outro negocinho lá, né, velho? Acho que é depois do 3. Não. Foi do 4, talvez. Já entendi que o The Last abriu lá, gente. Pra falar aí, mano. Que a hora que eu tinha aberto, eu olhei lá, vi que o Zaza e o The Last não tinha aberto, mas já abriu, já abriu. O que eu perdi? Começou agora. Essa é a primeira coidinha que a gente vai fazer aqui. E aí, rapaz? Mas, começamos a recrutar mais donzelas escudeiras. Bom, eu sei de uma moça que viria correndo se juntar a vocês. Você quer dizer a Turdi? A filha de Sif e Thor? Eu sei. Acredite. Ela procurou a gente antes do chamado sequer sair da nossa boca. Hum. Ela luta bem. E é confiável. Uma recomendação sua, general? Como podemos ignorar ela assim? Não que ela fosse deixar... Olha os contatinhos, né, gente? Olha aí. Os contatinhos, né? O Eurotrunk geralmente é na virada do ano. Talvez, sei lá, se rola no Natal. Esse aqui que vai rolar no Natal. Cadê meu machado, velho? Vamos lá. Tem que acostumar de novo, né? Acho que tem uns dois dias que a gente... Jogou isso aqui? Três? Ih, rapaz. É, já viram aqui, né? Como tá, né? Ai, caralho. Vermelho, velho. É, isso aqui já... Essa primeira coiguinha aqui, acho que já vai dar ruim, viu? Nossa, câmera lenta. Já começamos bem, né, gente? Bem mal. Não, Lucas. Obrigado pelo exubir. Aumente drasticamente o poder das habilidades. Ímpeto caótico, pancada caótica. Qual que é isso aí? Ah, tá. Correndo, né, basicamente. Tá, esse aqui. Que eram os botões mesmo? Nananã. Esse aqui, nananã. Esse aqui, nananã. Esse aqui é o que emocionou mais, né? Atrasei você. Beleza. Foi tranquilo. Vamos ver, né? Quem falou nananã, velho, que tá doido. Hum, acho que esse aqui é o melhor, né? O que a gente vai enfrentar. Velho, pô. Hum. Se a deliciar ela aqui, ela acaba ficando mó longa, né? O que, pô? Mimir, me diga, o que aconteceu entre você e a Sigrun no lago? Bom, ela passou por onde você achou a casa de tesouro dela. Onde descobrimos que ela amaldiçoou o irmão por um amor proibido. Isso mesmo. E quando a gente passou por lá, eu fiquei aliviado que o lugar tava debaixo d'água. Onde ela não pudesse ver, naquela hora, ela virou pra mim e disse... Mimir, acho que estou apaixonada por você. Confia. Eu acho que quero te beijar. Hum. Hum, mesmo, cara. Digo, sempre existiu mais coisa entre a gente que nunca deu pra explorar. Muita coisa não falada debaixo da superfície. Ela ter sido tão direta, me derrotou de surpresa. Aham. A gente derrotou o bicho lá. A gente acabou entrando nesse treco aqui. Te derrotou, né, o filho do... Sei lá o que que era, mano. Ah, já esqueci aí. Mais alguns diazinhos, né, já. Nesse aqui que eu não lembro o que que era esse símbolo. Puta que pariu. Me deu mal pra caramba. Ah, sad bicho. Pará de desviar. Inimigo à esquerda. Caralho, tem mais ainda, velho. Tá, pelo menos tem curinha dessa vez, né, velho. Caralho. Caralho, será que eu vou dar conta de zerar essa DLC nessa dificuldade, velho? Pelo amor de Deus. Ó, aqui aumenta a recarga, que é uma coisa que eu tô aumentando. Aí o golpe de sorte tem uma chance de sorte. Já sei criticando uma explosão que causa dano. Acho que vou dar recarga mesmo. Eu quase não coloquei ponto em sorte. E aí, Prick? O que você tá, Prick? Feliz Natal. Tá, vambora. Esse aqui é dos atributos, né? Ainda estou esperando a parte em que você errou. Em minha defesa. Eu só disse a verdade no calor do momento. Falei que os meus sentimentos eram profundos como o salão de Raul e que sempre existiram. Ok, né, agora estou bravo com você. Imagina o Cleitão ficando bravo com você, velho. Cara, esse aqui é o que, velho? Eita, olha o soundtrack. Ai, caralho. Ai, caralho. Flazarento, velho. Flazarento, velho. Flazarento, velho. Flazarento, velho. Flazarento, velho. Flazarento, velho. Pô, não quero usar ira lá, mano. Flazarento, velho. Caraca. Mas eu não estou dando dano, velho. Que isso? Quer dizer, até dá, né? Mas... Ah, a bomba. Vai, regaça. Ah, nem ferrando. Ah, não é suficiente para matar. Sério? Serinho, serinho. Droga. Ô, mano. Acabei de descer, velho. Cadê? Mas tem uma cura ali, né? Abriu, né? Aí, ó. O JS também conseguiu usar o token. Então não precisa estar na categoria GTA, não, velho. Mas obrigado a todo mundo que escolheu o canal aqui, gente. Quase a gente não joga GTA V, né? Na categoria aí da Twitch. Ó, enfim, aqui é meu. Então não precisa estar na categoria do GTA V, né? Para quem não está ligado, a Rockstar está dando... Olha, 200 ecos, aí sim. Está dando... Ah, então esse aqui é eco. Está dando um token para a galera aleatoriamente, que você pode usar pelo jeito no canal que você quiser, né? Pô, os caras estão mais atrasados aqui, ó. Como pode um negócio desse? Então, você disse a Sigrid que não podia oferecer o que ela queria. Por covardia. Sim, óbvio. Mas você consegue se imaginar sabendo desde sempre que não é o suficiente para alguém. E depois, fazendo a pessoa perceber que isso é verdade. Eu juro, me deu um frio na espinha. Você acha que sabe como ela vai se sentir no futuro? Hum, 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 hum. Por que você tem os seus estela e os seus no presente? Eu não posso me fazer de idiota. Ela romantizou a nossa relação como se eu não tivesse, claro. Mas dá para construir um futuro baseado nisso? Tenho sorte. Digo, olha para mim cara, fala sério. Hum, se alguém te insultasse desse jeito que está fazendo, eu acertaria essa pessoa com um machado. Desculpado. Só usei uma vez, mano. Sério? Caraca. Bigose, obrigado pelo zuizito. Usou token ou foi zumbi direto mesmo? Onde conta esses tokens? Nas notificações da Twitch. Onde aparece aquelas... Notificações dela falando de alguma novidade. Esperando... Vou pegar então, né? Sei lá. Acho que deve estar chegando o boss. Esse outro símbolo aí não faço nem ideia do que seja, viu? Tá bom nele. Só que são um monte... são sete pelo jeito, né? Hum. 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 Ah 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 Oh Ah 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 Ah, eu não estou bem. Eita, é isso aí que eu fiz, tá vambora Ui, apelei Hum, isso aqui dá basicamente bastante atributo Ficou nesse aqui Ah, acho que agora é o boss Gente, deseja sorte, por favor, vou precisar Acho que esse aqui nem era o boss, né? Bom, ah, mas dá pra gente usar ele, né? Verdade Porra Mas cadê os caras, velho? Ah, mano Tipo, desperdicei uma boa, achei Não lembrava disso, velho Será que vai ter outro? Mas pior que eu gastei a ira, tá vendo? Nem chegou o boss, nem era o boss Ah, tem outro Ih, eu tô com a ira Ah, são duas, né? Puta que páreo Cheguei como já? Ah Vem ferrando Foi no outro bicho Acho que esse aqui é o boss, né? Aquele círculo ali é do boss, será? Não Caralho Bora, boss Boa Ih, hi, hi Fácil Olha Acho que merda, né, gente? Caralho, usei a fúria no que não era o boss no começo Aí o outro eu usei no bicho nada a ver, tá ligado? Ah, cara, é foda, né? É, bagulho doido Nossa Não gosto desse ataque, velho Ah, pior que vai ter o boss, né? Ah, agora que eu lembrei que isso aqui nem é o boss, né? Gastei tudo, velho Pode crer Caralho, como pode, né? Três dias já Eu já esqueci como funciona o bagulho Preciso de ajuda, gente Ó A fúria só tinha aquela lá mesmo, né? Eu recebi o token, mas clico na notificação Não, mas tenta clicar aí pra dar sub, Daniel Não é assim que a galera tá dando? Clica aí em inscrever-se Aí vai tá lá, em vez de usar dinheiro Você vai usar o token, não é? Não foi assim, gente? Ó, vou no boss agora Peraí, tô na merda Valeu, Felipe Valeu, Felipe Já deve dar pra subir, quando você quiser Até uma vantagem breve ajudaria Ah, cara Deixa eu usar, né? Ops Ah, eu posso sair do jeito que eu tô aqui Mas qual que seria a vantagem? Tem alguma vantagem? Tem que usar isso aqui, né? Já que não dá pra curar Curtindo a DLC? Cara O gameplay do God of War é gostosinho, né? Então é basicamente, tipo Aqui a gente ficar fazendo runs infinitos Mas, tipo, pegando elementos novos de história Então tá bacana assim De enfrentar os bichos cabulosos lá Que nem teve no, né? Das Valkyrias Esse aqui eu não tive tanta vontade de jogar, tá ligado? Que nem no primeiro Mas esse aqui tá legal, velho Bom Desenhei sorte, gente Rapaz Vai, Felipe Por toda a parada Caralho Caralho, como pega essa merda, velho Ops Uh, deu tempo Vambora Ai, caralho Não Confundi com a azul, porra Ai, caralho Vai, vai, vai Vai, que mata, gente Ai, meu Deus Achei que ia pipocar de novo Ah, triunfo divino Aquilo que a gente precisa pra continuar dando upgrade lá, né? Ah, foi Caralho Achei que ia pipocar de novo, velho Estou imediatamente uma boa quantidade da fúria Por quê? Vai ter mais? Mais coisa? Caralho Achei que... Aí que a gente escolhe se volta ou não Então por quê? Ok, esse aqui Um selo de maestria Ah, vai ter historinha, será? Aí, é pra isso que eu vim, mano Parabéns, meu velho amigo Você tá indo bem mesmo em Valhalla Onde está o Lever? É só isso que você tem a dizer? Depois de tudo Não consegue pensar em nada Fora um oi pra uma das suas vítimas especiais? Oi, velho Onde está o Lever? Como eu vou saber? Por que a gente não procura por ele? Ele é o Dela Penha Ó Foda, né? É pra isso que eu tô jogando nessa DLC mesmo, cara Pra ter essas memórias dos God of War Antigos lá, velho Foda demais, velho Esse eu e quatro horas, tá? Mas nada a ver O que? O tokenzinho lá? Olha aí o Renan Tá aí, então, gente Mais um pedacinho E aí? Como tem passado, Kratos? Matou algum panteão recentemente? Destruiu alguma população por consequência dos seus atos? Se virou contra algum aliado? Você precisa me atualizar sobre a sua última saga de vingança assassina Eu não sou mais assim Não me diz que você amoleceu É impossível Uma vez espartano, sempre espartano Você não me engana, Kratos É como dizem Não dá pra se esconder de um deus do sol Ou, pelo menos, deviam dizer Não dá pra eu pôr nada aqui, velho Que triste Boa noite, olha lá Bom, então não era o Ares, não, gente Era o Hélio Agora pra onde eu tenho que ir, velho Você porque tá dando vontade de rejogar o Bom de Guerra 3, velho Aquela cena inicial lá do Poseidon, cara Acho que eu nunca vou esquecer, velho Porque aquele jogo começou com tudo, mano Pior que eu não tenho mais o jogo Eu falei pra vocês, né Que eu emprestei pra um cara Trampar comigo aqui no Japão, velho Nunca mais devolveu Eu não sei nem onde ele tá mais Se ele tá no Brasil Se ele tá no Japão Nunca mais vou ver esse jogo Ai, velho Triste Triste Ai, ai Ou seja, né Se a gente pegar num PS3 Pro lá Será que fica muito foda Já é isso, mano Sem novidades hoje, eu acho E por aí E aí E aí A decoração tá um pouco mais familiar, não? Uma corrente poderosa? Um grande sinal Você sempre teve sorte com correntes Tudo isso vai funcionar muito bem pra você Não tinha uma parte no 3 lá Que tinha umas correntonas gigantes Assim, também? Ué, o control era dublado? Não, mas não vi, não Tinha uma Que era um puzzle, né De ficar puxando lá Acho que tinha uns 3 juízes, né Pior que acho que é essa parte mesmo Porra Acho que é essa parte mesmo, né Tinha que ficar puxando Cara, tipo um puzzlezinho, né Ah, finalmente Lá, doce lá Caralho, velho Que foda, mano Olha o soundtrack Cara, eu vi bastante gente falando Pô, quero o remake dos 3 primeiros Acho que eu já vou me Colocar no couro aí também, velho Porra Um remakezinho Será que isso aqui não é um Um indício, não, velho? Que os caras tão pensando Sei lá Fazer um remake Porra, um remake dos 3 primeiros Qual a gameplay do Do God of War 2018 aí Em diante, né Do Ragnarok e tal Será, velho? Será que Pô, será Nossa, mano Essa pegada assim Mas assim Sem tirar nada Da violência Onde o Kratos Simplesmente matava Um cara preso lá Pra conseguir avançar Acho que era Pra alcançar um lugar alto Ou abrir uma porta Tá ligado? Gameplay Acho difícil mexer Ah, mas dá pra mexer, né Qual que é um Que mudou Drasticamente um aí Um jogo mais antigo Acho que o gameplay Dos primeiros É muito foda É da hora, tá aí Mas Assim, pra ser Uma novidade mesmo Aê, Daniel Conseguiu Boa Eu seguro Seu token, mano Voltamos de volta Porra, mano Ih, já vai outro bolso Caralho Assim, pá Tá ligado? Olha isso, galera Ai Estão brincando com a gente, velho Vamos ver os vasos Cadê? Quebrar Porra, que massa, né, velho Verdade Final Fantasy VII Acho que era esse exemplo Que eu queria Era esse mesmo Valeu, gente Então Né Porra, eu queria muito, cara O remake dos três primeiros Tipo assim O gameplay dos três primeiros Não é ruim, né Obviamente, pô Ó da hora, cara Ai, quebrei o que Porra Que aparece lá no início do jogo, né É isso Vai que eu tava procurando Mas Pô Mas com esse gameplay aqui Pra ser bem diferenciadão, velho Assim Ia ser foda, hein Seria foda Mas não pode tirar nada, né Caraca, mano Aí, ó Porra, mano Nossa, nem aqui que tem o prisioneiro Que eu falei Que tinham vários pendurados Assim Caralho, velho Puta que valeu, cara Onde você deixou um soldado Ateniense Queimar Só pra você conseguir Passar por ela Caralho Ah, que época maluca Você deve sentir falta dela Era bem disso Que eu tava falando Ah, eu tio Tacava no fogo, então Alguma coisa assim Eu lembro, cara Que eu fiquei meio chocado Com isso, tá ligado Que Nossa Isso aí é foda Tinha um monte, né Pendurado Aí tinha que usar Sacrificar um lá Só pra gente passar Por alguma coisa lá, velho Eu lembro que eu fiquei Falei Caralho, velho Porra, era Mano Era quase isso O cenário Mas tá diferente Mas Aí tinha os caras Gritando lá Meu Deus Que foda, mano Esca-chan Na moral Era tipo isso aqui, velho Mano Era, mano Era alguma coisa assim Que a gente mexia Com as jaulinhas aí Olha lá Mas não vai ter o carinha Na jaulinha Aqui ele já tá morto Ah, arregaram, hein Arregaram, hein Ah, é Mano Muito foda, velho Peguei a cabeça do Hélio Ah, será que é Depois de morto, então? Nossa Que foda O que você tá fazendo O que você tá fazendo, Kratos? Ah Tá querendo me sacrificar? De novo? Caraca, velho Os soldadinhos dos bondi-guerlin Antigos, velho Caramba Mano Mano Na moral Foda Agora Agora entendi Por que que a galera Tava falando que era tão foda Essa DLC, velho Porque eu vi Que a galera Tipo Relembra Algumas coisas assim Mas achei que sei lá Dar alguns Comentários do Mimi Dele falando Bastante coisa Mas não nesse nível Caralho Não dava nada Com essa DLC, mano Sem zoa, gente Desculpa Fui moleque Fui atrioso Fui atrioso Caraca Que da hora Aí, ó Tá vendo? Dá pra fazer Um bondi-guerra Com Gameplay atual, velho Foda, hein Nossa, então É te empurrando Assim, ó Sei lá Você fica me olhando Enquanto me empurra Pro meu fim Que toque, pessoal Bonito Agora eu sei O que eu significo Principalmente Depois de você Passar tanto tempo Pensando sobre O que fazer Você vai falar Pras pessoas Que relutou muito Pra me sacrificar Mas chama Já faz esses inimigos Antes? Não Quer dizer Os três primeiros Guarufor Ou no dois No três No um Sei lá Enfim Um deles, velho Caralho, velho Cadê? Dá pra gente fazer Girar bastante Rapaz Olha aí Vai queimar Vai queimar Anda Você não vai chegar Muito longe Sem Detesto Te desespero Pegar a cabeça Da medusa Mas você lembra Que eu sou O deus do sol, né Você acha Que eu tenho medo De um foguinho Isso aí Pra mim É diversão Kratos Talvez eu fique Mais poderoso E chegue na minha Forma final Ou talvez Eu exploda E leve você comigo Vamos ver O que vai acontecer Vamos ver Precisamos de um remake Gente Oxi Me fudendo Caralho A espada lá Que ele usa Na parte final Contra o Zeus Por que? Como? Caralho Meu Deus Mano Totalmente Fanservice Da porra, né Caralho Nossa Como que eu não tomei Spoiler disso, velho Meu Deus Se bem que eu tenho Silenciado um monte De canal aí Ou Twitter Que eu mal Pisco o olho assim Falar Vazamento de não sei o que Aí Vai discutir Já todo Teve um vazamento Do Do jogo Do esquadrão suicida Lá Eu nem olho direito Já tô dando silenciar Não conheço Foda-se Não quero saber Tá ligado? Mano Tô Tô poucas ideias já Porque teve um vazamento Gigante, né Aí parece Olha lá, olha lá Isso aí Mano, acho que não pode dar Backseat Aí tipo Aí sei lá, velho Tá bastante, velho Pessoa que já Dá spoiler de coisa Já tô Passando a régua já Vamos trazer ele aí Já que eu Não sei se era assim Sei que a gente Ferrava com um maluquinho Dentro da gaiola Aqui de algum jeito Era queimar mesmo, né? Você já parou pra pensar Que talvez seus instintos Sejam só pensamentos Aleatórios Que surgem na sua cabeça E não necessariamente A verdade Bem Que tal pensar nisso E rápido Caralho, mano Mas o Kratos não tinha mudado, gente? É, é O Heitor mesmo disse Que não ia jogar Porque levou spoiler Do fim na cara Pô Heitor é o maior Spoilador do Tésimo Ih Nossa Nem fudendo Nem fudendo Nem fudendo Nem fudendo Caralho, pior que nem passou Pela minha cabeça É isso Que é isso Me ajuda Tô tentando Bicho Por favor Ajuda Caraca Olha ele caindo no Não se desespera A gente só vai voltar Pro portão Eu acho que não Acho que você conseguiu Quebrar Valhalla Caralho Que foda, mano Oh, na moral Que foda Gente Desculpa, mano Desculpa, velho Desculpa, mano Sério Peço perdão Pelo vacilo Caraca Eu nem ia jogar Essa lence Eu não acredito Ah, não Pobrezinho Olha só pra você Não devia ter feito isso Eu me curo, bobo Você e o Kratos, não Mas estão seguros Me desculpa, Sigrun Eu fui um touro Eu... Mais tarde Amor Me dá um segundo Temos uma tímida Eterna Com você Assim Como eu tenho Com vocês Rodisseia Rodisseia Certeza Sim Não é nada Que é Não Pode demorar Um pouco Vai, Kratos Nossa, cara Volte lá pra dentro E faça o que você tem que fazer Esse é um exemplo de DLC De DLC grátis, sim Porque DLC paga Ainda temos o grande Maior exemplo Eu sempre confundo Se é o Bloodwine Ou qual que é o outro Do The Witch E3 Acho que teve uma outra Também Uma outra DLC Bem nessa pegada Do The Witch E3 Que foi Supremo Assim Qual que foi, mano Mas a primeira que veio Na minha cabeça É do The Witch E3 É do The Witch E3 A última lá Nossa Senhora Nossa Senhora É a Art of Stone E Bloodwine, né Desse squad Entende Ah, The Witch E3 Foi Pra mim É o maior exemplo De uma DLC Foda mesmo Foda A DLC do Bloodborne É, do Bloodborne Também foi foda Foi bem foda também Eu achei tudo Muito assustador Uma hora eu tô Na floresta Na outra eu tô Numa jaula Pegando fogo Você virou o hélio E depois voltou A ser você Era imprevisível Bem fale Não sei se fomos Longe demais Ou se chegamos Longe demais Pra parar Oxi Parece uma coisa nova Aqui Eu vou enfrentar isso Eu sei, bicho Ah, se eu pegar Aqueles brasões ali Eu posso trocar Por um Triunfo Divino Agora Entra em Valhalla Com 100 Ecos Fugados Ah Eu até ia perguntar Fala, caramba Mas a gente já chega aqui Sempre Faltando um monte Hum Agora Entendi Nossa Agora Abriu um leque Aqui, né De Possibilidades, né Quem não ia querer Comprar um ambiente Um pouco mais acolhedora Hum Não sei Acho que eu prefiro Gastar aqui Nos aprimoramentos, né Ó Apareceu mais coisa aqui, ó Quando o Kratos Sai de um combate Com saúde E o nível crítico Ele regenera Em até 10% Cara Sinceramente Se ele tá no Com a saúde Nível crítico Eu acho que já 10% Não vai achar muito não, né Ah, é Uma pedra de ressurreição Mas que pra sempre Caraca Isso aqui Pô Mas precisa de um Triunfo Divino É pra sempre, será? Bom, espero que sim, né Já que vai gastar um Triunfo Divino Bom Ó Poder Hum Hum Acho que eu pôr isso aqui também Bom investimento, bicho Ok Cara, quase que a gente fritou o Mimir, véi Rapaz Bom Então é isso, né, gente Essa Segunda parte Nossa Achei foda, mano Achei foda Nossa, cara Cara Pior que Eu nem tava pensando em jogar a DLC Então eu falei Ah É Ficar lá De roguelike Uma lembrança do passado Se manifestou A lâmina do Olimpo, mano A Blade of Olimpos, né Olha, cara Invoque a arma poderosa de uma linhagem E de um legado A vontade Bom Tá brilhando, né Caraca, véi Que foda, mano Ó, tem R1 É de 2 É 2 Caraca, mano Não gosta de roguelike Não sou muito fã, não, véi Sinceramente Depende muito do jogo Tipo Returnal lá Por exemplo, né Nossa Eu amei aquele jogo Mas Tipo assim Às vezes eles colocam lá Ah, um roguelike Não sei o que Pra tipo Chamar a atenção da galera É o que me afasta Já dou a revirada no olho Assim Tem que ter algo bem Sei lá A mais assim Chamativo Pra me atrair, véi Porque eu Tá ligado É, não sinto a progressão, véi Mas assim Tem caso, né Dead Cells eu gostei Tá ligado Não joguei muito Mas gostei O Returnal Porra Foda Joguei lá Aquele VR, né Outro dia aí Com a galera Legal também Mas É isso então, gente Top